Oi, pessoal! Eu sou a Cláudia Stolf, do time de artesãos da Círculo. Hoje, eu estou aqui para mostrar pra vocês a diferença entre os fios Amigurumi, Amigurumi Maxi e Amigurumi Soft. Como vocês já devem saber, o Amigurumi foi o primeiro fio do Brasil feito especialmente pra confecção dos bichinhos de crochê. Ele é 100% algodão mercerizado e possui muita maciez e brilho. Com certeza, vai deixar o seu trabalho com Amigurumi incrível. Cada novelo pesa 125 gramas e vem com 254 metros de fio. Ele é ideal tanto para crochê como para o tricô. As agulhas de crochê ideais são entre 2 e 4 milímetros. E para trabalhar com o tricô, as indicações são as agulhas entre 2,5 e 4,5 milímetros. O Amigurumi tem excelente rendimento e representa um ótimo custo-benefício para vocês, artesãos. E para ficar ainda melhor, a cartela de cores dele tem 59 opções lindíssimas para compor todos os trabalhos que a imaginação permitir. Já o Amigurumi Maxi, segundo integrante da família Amigurumi, tem feito muito sucesso. Maior fio do mercado, 100% algodão mercerizado, o Amigurumi Maxi, possui a mesma cartela de cores do fio Amigurumi, com 59 tonalidades. Cada novelo pesa 135 gramas e vem com 114 metros de fio. As agulhas ideais para utilizá-lo no crochê são entre 4 e 6 e para o tricô, entre 4, 5 e 6 milímetros. O Amigurumi Maxi é grande na espessura e também na qualidade. Ele tem tudo que o fio Amigurumi tem de melhor e ainda proporciona peças maiores e bem estruturadas. E o super lançamento da Círculo, o Amigurumi Soft, chegou para deixar a família ainda mais completa. Cada novelo do Amigurumi Soft pesa 65 gramas e vem com 150 metros de fio. O tex dele é 4, 3, 4. E ele é ideal tanto para o crochê como para o tricô. Se vocês são fãs do crochê, sigam as indicações do rótulo e escolham agulhas entre 2 e 4 milímetros. Agora, se preferem o tricô, optem pelas agulhas entre 2,5 e 4,5 milímetros para criar trabalhos lindos. O Amigurumi Soft tem um excelente rendimento. Uma cartela impressionante de 60 cores, uma das maiores do mercado e é ideal para confecções especiais e delicadas. Para que vocês possam entender melhor, eu vou mostrar aqui peças feitas com cada um deles, para que fique mais fácil visualizar o que eles têm de diferente. A primeira e maior diferença entre os três fios é, com certeza, a espessura. Enquanto o Amigurumi é um fio 6,5 com tex 492, o Amigurumi Max é um fio 4,8 com tex 1181 e o Amigurumi Soft possui um tex 4,34, ficando entre o Amigurumi e o Amigurumi Max em relação à espessura. Uma outra característica que difere bastante os três fios é o resultado dos trabalhos feitos com cada um. Se eu pegar a mesma receita e fizer ela com cada um dos fios da família, é muito fácil perceber qual foi o fio utilizado em cada trabalho. O menor trabalho é o feito com o Amigurumi, o segundo maior feito com o Amigurumi Soft e o maior de todos com o Max. O rendimento também é uma outra característica bem importante desses dois fios, principalmente para nós artesãos, que valorizamos muito o custo-benefício dos materiais com que trabalhamos. O Amigurumi pode ser maior em metragem e, assim como o Soft, ter um bom rendimento. Mas o Amigurumi Max rende mais, pois você consegue ver o trabalho render e a peça tomando forma rapidamente. E o melhor de tudo, utilizando menos fio. E para encerrar, uma característica que faz o Soft campeão é a maciez. Ele é, sem dúvidas, o fio mais macio e delicado da família, perfeito para as peças mais sofisticadas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as diferenças de cada fio da família Amigurumi. Curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal e compartilhem as suas criações com a gente, utilizando a hashtag SempreCírculo. Siga também a Círculo em todas as redes sociais e acompanhe os novos vídeos toda semana. Um beijo e até a próxima. Tchau!